Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, nós iremos fazer atividades sobre as expressões numéricas nas páginas 54, exercícios 2 e 3, e 56, exercícios 6 e 8, e faremos os estudos sobre ampliações, reduções e deformações de desenhos, na apostila página 57, que é a explicação, e atividade página 58, sobre desenhos. Então, começando aqui na página 54, nós temos o exercício número 2, onde fala que a Ana, que é uma confeiteira, quer comprar 15 pacotes de açúcar, 16 bandejas de ovos e 25 pacotes de farinha, e ela não quer gastar mais que mil reais. Então, ela fez aqui um orçamento, levantou o preço em dois armazéns, que é a loja tem de tudo e o armazém aqui tem. Então, o exercício passou aqui os valores, né, de cada produto, e pediu para montar a expressão onde vai dar o valor de cada armazém. Eu já vou deixar a expressão montada aqui para vocês, e vocês farão a resolução da expressão, tá bom? Então, vamos lá, na loja tem de tudo, o pacote de açúcar é 11 reais, de acordo com o enunciado, ela quer 15 pacotes de açúcar, então 15 vezes 11 reais, mais o próximo item, ovos, ela quer 16 bandejas, e a bandeja custa 18 reais. E o último item, 25 pacotes de farinha, então 25 vezes o preço no armazém, que é 20 reais. Então, aqui já montamos a expressão e vocês vão resolver primeiro as multiplicações, depois soma os resultados. E no final aqui, o armazém aqui tem, vamos fazer o mesmo procedimento agora trocando os preços. 15 pacotes de açúcar, no armazém aqui tem, custa 12 reais cada um. Mais, as 16 bandejas de ovos, aqui agora custa 18 reais também. E a farinha de trigo, 25, aqui custa 19 reais. Mesma ideia, resolve as multiplicações, depois soma os resultados e confere em qual armazém ela vai gastar menos que mil reais, beleza? E aí tem a pergunta, para resolver essas expressões, qual operação você fez primeiro? As multiplicações, como vocês já sabem que precisa resolver primeiro as multiplicações. Agora, então, copiem, tá? Isso que eu fiz e façam a atividade de uma vez para não esquecer. Então, pausa o vídeo e faça a atividade que eu vou explicar agora, então, o exercício número 3. Aqui no exercício 3, o Bruno comprou 8 caixas de paçoca, 10 caixas de doce de leite e 15 caixas de cocadinha. E cada uma dessas caixas, independente do sabor, custa 12 reais cada uma. Então, aqui, pessoal, já entra uma ideia diferente, que é aquela que tem que usar os parênteses, como eu expliquei na atividade da aula anterior que vocês fizeram. Lembra que eu falei que onde tinha parênteses, a gente resolvia primeiro, mesmo se fosse adição? Pois é, nesse contexto acontece isso também, por quê? Cada caixa custa 12 reais. Então, primeiro, o que eu preciso saber? Quantas caixas ele está comprando, não é verdade? Então, se tem 8 caixas de um tipo, 10 de outro tipo e 15 de outro tipo, primeiro eu preciso colocar um parênteses aqui para resolver essa adição, para descobrir o total de caixas, ok? Total de caixas. Para, então, eu fazer a multiplicação pelo preço de 12 reais. Primeiro eu descubro quantas caixas, depois eu multiplico pelo preço. E é assim que vocês vão fazer a atividade número 3. Pode resolver aqui na frente mesmo. Se vocês observarem, aqui nós temos só os números da expressão e os parênteses vocês precisam colocar do jeito que eu coloquei aqui. Faz isso e resolve, tá bom? E aí, próxima atividade é na página 56. A página 55 nós iremos pular, porque já estamos fazendo muitas expressões. Então, não precisa fazer além do que a gente já está fazendo. No exercício número 6, nós temos Anitta, Bernardo e Carolina, que herdaram do avô três terrenos, um ao lado do outro. Eu vou desenhar os terrenos aqui para vocês. Bom, pessoal, então aqui já está o desenho dos terrenos de Anitta, Bernardo e Carolina. Aqui disse que o terreno da Anitta tem 42 metros de largura. O de Bernardo tem 45 metros. E de Carolina, 56 metros. Mas os três terrenos têm o mesmo comprimento, que é 50 metros. E eles decidiram vender o terreno, como se fosse, cada um vendeu seu, porém juntos, como se fosse um terreno só. Então, na letra A, quer que escreva a expressão que dá a área do terreno que eles vão vender, usando os parênteses para reunir as adições. Depois escreva. Então, vocês vão ter que calcular a área desse terreno. Lembrando que a fórmula da área é igual a comprimento vezes largura. Porém, pessoal, aqui é o seguinte. Nós temos o comprimento igual a 50 para todo mundo. Então, vamos lá. A área é igual a 50 metros de comprimento vezes, considerando que isso vai ser um terreno só. Agora, a gente precisa descobrir quanto que dá a largura de fora a fora. Então, é aí que vai entrar os parênteses. Olha só. Eu vou somar as três larguras que eu tenho. 42 mais 45 mais 56. Aqui já está a expressão. Copiem. Se quiser fazer o desenho também para poder entender bem o que está acontecendo no problema, façam. Mas o que interessa mesmo é descobrir a área do terreno. Então, vocês vão fazer a soma dessas três larguras e vão multiplicar por 50. E a resposta vai estar em... Aqui vocês vão completar. E aqui, metro quadrado. Tá bom, pessoal? E na letra B, a construtora vai pagar 300 reais por metro quadrado do terreno. Se eles repartirem o dinheiro igualmente, quanto cada um vai receber? Então, na letra B é o seguinte, ó. Vocês primeiro vão pegar esse resultado aqui, vou chamar de ponto de interrogação. Vocês vão pegar esse ponto de interrogação, multiplicar por 300. E depois, o resultado que der, vocês vão dividir por três partes iguais, que são três netos, ok? E é assim que vocês irão fazer a letra B. O exercício 7, nós não iremos fazer. E o exercício 8, é só resolver as expressões. Lembrando que, quando não tem parênteses, resolve primeiro a multiplicação. E quando tem parênteses, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, beleza? E assim a gente termina os estudos de expressões na apostila. E vamos começar o estudo sobre ampliação, redução e deformação de desenhos na página 57 da apostila. Igual, diferente ou parecido? Aqui nós temos a informação sobre o Pablo Picasso, que foi um pintor espanhol, que ele gostava de pintar muitos quadros. Foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Então, aqui tem mais algumas informações, se vocês quiserem saber, só fazer a leitura. E aqui estão umas caricaturas dele. Caricatura, pessoal, é um desenho onde a gente exagera em algumas partes mais marcantes do rosto de alguém. Por exemplo, aqui nessa caricatura em cinza, aqui no cantinho. Consideraram que ele é narigudo e orelhudo. Compara na foto, vê se realmente ele é. Então, isso que significa uma caricatura. Então, agora, a gente vai verificar se os desenhos são iguais, diferentes ou parecidos. E a gente vai começar a fazer isso aqui na página 58, que é onde faremos as atividades sobre esse assunto. Então, o desenho base é esse aqui que está circulado. E vocês irão responder aqui na letra A quais são as semelhanças entre esses três desenhos que foram feitos em malhas quadriculadas. Na letra B, vão escrever a diferença entre esses três. E na letra C, qual se parece mais com o modelo que é o circulado? E explique a sua resposta. Qual dos três se parece mais com esse daqui? E aí, pessoal, a gente precisa entender que um desenho, para a gente aumentar ou reduzir esse desenho, a gente precisa manter a proporção. Entenderam? Manter a proporção é aumentar tudo por igual ou reduzir tudo por igual também. Como assim? Se eu tenho um desenho que tem dois centímetros de altura e quero ampliar para quatro. Então, eu ampliei o dobro. Eu fiz o desenho com o dobro do tamanho. Então, eu tenho sempre que manter a mesma característica. Se eu dobrei o comprimento, aliás, se eu dobrei a altura, eu tenho que dobrar também o comprimento. Eu não posso dobrar uma dimensão e triplicar a outra. Daí, a gente deforma desenhos, tá bom? E aí, a gente vai responder também a letra D. As malhas usadas para fazer os desenhos dois e três, esses aqui, são diferentes da malha quadrada. quadrada. Se vocês observarem, vocês vão ver que aqui nós não temos quadradinhos. Quais diferenças vocês notam? Então, vocês vão responder qual é a diferença na malha número dois e qual é a diferença na malha número três. E vão responder, esses desenhos são parecidos com o modelo, eles se parecem com o modelo, sim ou não, e explique a sua resposta. Só que a gente precisa observar, pessoal, pela caixinha aqui de baixo, que quando a gente modifica a malha, a gente deforma um desenho. Se vocês notarem, esse aqui parece que está esticado para cima, porque a malha é feita de retângulos com o comprimento mais estreitinho e a altura maior. Então, a gente espichou o desenho. E já nesse terceiro, é o contrário, o retângulo, ele é mais enlarguecido, então faz o desenho ficar um pouco mais achatadinho e gordinho, beleza? Então, o que faz uma cópia mais parecida é o número um, porque aqui nós temos quadradinhos de mesma medida de comprimento e largura, o que não acontece nas outras duas malhas. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Se não entenderam alguma coisa, por favor, perguntem, porque é muito importante que a dúvida de vocês seja esclarecida, pessoal. Beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.